É até ironia, depois do que aconteceu ontem no Maracanã, chegar e falar que o Atlético precisa ter cabeça para se classificar contra o Flamengo na próxima quarta-feira, jogo pela Copa do Brasil. E é uma questão que você vai para dois lados, é um caminho de dois pontos muito importantes. E o primeiro, obviamente, a gente fala sobre a proteção desse jogo. Flamengo é um time que tem muitas soluções. O que o Atlético pode fazer? Fechar o centro do campo, que é o lugar onde o Flamengo mais se sente à vontade para construir. E eu acho que até mesmo nesse jogo do Maracanã, o Atlético fechou bem essas linhas de passe do Flamengo. Nesse jogo por baixo do Flamengo, o Atlético conseguiu controlar bem, principalmente ali no primeiro tempo. Se você pegar, por exemplo, a atuação do Matheus Felipe, marcando o Lázaro, era boa. A ação ali do Pedrinho contra o Marinho era boa. Só que, como o Flamengo é um time que encontra muitas soluções, e eu acho que talvez esse seja o grande recado do Flamengo para o próximo jogo, ele conseguiu a solução via, escantei, via jogo aéreo, sabe? Então, assim, o Flamengo, ele sabe que na quarta-feira, se ele não encontrar um espaço por baixo, ele vai tentar por cima. Porque ele já agrediu o Atlético por cima. Ah, mas não eram os mesmos jogadores. Irmão, é um recado que fica ali, de qualquer maneira, sabe? E o Flamengo é um time que tem grandes cabeceadores. Você vai ter na área ali um Pedro, então se você fechar o centro e deixar os jogadores do Flamengo cruzarem, em alguma bola eles vão achar o Pedro. Como o Pedro já botou uma bola na trave no primeiro jogo, sabe? Se começar aquela sequência de escanteios, como é que aconteceu, pode encontrar Fabrício Bruno, que é um cara que vem muito bem, marcou dois gols contra a gente. O próprio Léo Pereira é um cara que tem uma boa imposição física na hora de subir. Então, Thiago Heleno e Pedro Henrique, Thiago Heleno e Léo Pereira, estou achando que eu estou em 2018, mas Thiago Heleno e Pedro Henrique, eles vão ter uma missão muito árdua, de conseguir controlar esses cruzamentos, de conseguir proteger o Atlético desses cruzamentos. Porque se a gente não conseguir proteger, a gente vai sofrer. E assim, é um problema crônico do Atlético na temporada. Nos melhores jogos e nos piores jogos, o Atlético sofreu com a bola aérea. Ah, mas tem que contratar um zagueiro alto. Eu também acho. Eu acho que muito dessa questão tem a ver, sim, com a altura. Tem parte a ver com posicionamento, mas muito tem a ver com a altura. Acho que na temporada que vem tem que ser uma prioridade. Bate na porta do estúdio antes atrás do Roguel, busca outro jogador aí, não sei. Mas não dá pra você ter uma zaga reserva baixa, como a gente tem, porque acaba acontecendo isso. E até mesmo na hora de você precisar pegar algum jogador do seu banco de reservas, remudar o seu esquema tático no titular, você não se sente 100% protegido. Ah, mas a gente tem que evitar que os cruzamentos aconteçam. Isso não vai acontecer. Os cruzamentos, eles vão acontecer. Sabe? É impossível você evitar que os cruzamentos aconteçam. Cruzamento é algo, assim, tão simples de se fazer. Se você não cruzar na linha de fundo, você vai cruzar na intermediária. A gente tem que estar bem protegido pra isso. Por isso que eu defendo, por exemplo, a entrada do Eric no time. O Eric é um cara que tem um bom número de rebatidas. O Eric, ele tem um posicionamento pra defender bola aérea boa. O Abner é um cara que tem um bom número de rebatidas. Então a gente não vai precisar só da zaga. A gente vai precisar de todo mundo. E de muita atenção. Sabe? O Filipão, ele, nesses dias aí que vai ter de treino, de preparação, é muito vídeo em relação à bola aérea. E muito treino, muita repetição. Thiago Heleno, Pedro Henrique e quem mais estiver ali no time vão ter que sair com a cabeça doendo. E óbvio que a gente não pode ficar cuidando só da bola aérea, né? Porque o Flamengo é um time de muitas soluções por baixo. O Flamengo é um time que se encontra muito fácil. O Flamengo é um time que troca passes de uma maneira assim que eu acho que nenhum outro time toca no Brasil. E agora a gente já falou da primeira parte em relação a ter cabeça. Agora vem a segunda parte. Porque muita gente acredita que esse jogo, se o Atlético ganhar, vai ser na capacidade mental. E é curioso. Porque é um momento de transição do Atlético. Se fosse ano passado, onde a gente teria Santos, onde a gente teria Nicão, onde a gente teria um time até mais limitado, mas um time que já passou por muita coisa, e talvez eu estivesse até mais confiante com essa questão do mental. Eu acho que o Atlético passa num momento de transição. Tem suas referências ali que são importantíssimas. Essas referências vão ter que fazer um trabalho ali com um grupo muito jovem, que vai ser um trabalho fundamental para caso o Atlético queira passar. Então o Filipão vai ter que conversar ali com o seu grupo. Eu acho que o trabalho do Filipão é muito mais esse do que buscar qualquer invencionismo tático ali. Não buscar três atacantes, sei lá. Eu acho que é conversa, é diálogo. É fazer com que o grupo, ele entenda que, cara, você vai precisar ignorar o que aconteceu. Você vai precisar quase que ignorar quem está do outro lado. E você vai precisar fazer o seu jogo. Sabe? Se o Atlético ficar nessa, ah, é o Flamengo, é o Flamengo, é o Flamengo, talvez acanhe muito o Atlético. O Atlético tem que fazer um jogo cauteloso, o Atlético tem que fazer um jogo baixando linha, jogando em bloco baixo, tentando diminuir todos os espaços possíveis que o Flamengo conseguir perto do gol. Mas tem que pensar que esse é um caminho para chegar ao gol também. Um time que joga de maneira reativa, a defesa faz parte do ataque. Então é tentar recuperar a bola o mais rápido possível para acelerar o jogo. sabe? É acelerar o jogo com eficiência, não desperdiçar as chances que aparecer. O Filipão, ele precisa apresentar esses dois pontos. Porque senão, os caras vão entrar muito focados em só defender, só defender, só defender. E o êxito vai ser levar o jogo para os pênaltis, que eu acho um mérito. Enfrentar esse Flamengo e conseguir levar o jogo para os pênaltis, para mim é um mérito. Mas eu acho que a gente pode encontrar uma bola. A parada é que quando essa bola acontecer, a gente tem que estar preparado para ela. A gente tem que estar preparado para não desperdiçar essas chances, sabe? Então, assim, acredito que a gente vá para a Arena da Baixada, tendo que olhar para dentro de campo e ver Fernandinho e Thiago Heleno como duas referências. São dois caras que vão ter que falar muito também, a todo momento. Vão ser dois caras muito necessários para tirar ritmo do jogo. A gente reclama quando a arbitragem tira ritmo do jogo. A gente reclama. Esse árbitro para muito, mas vai ser um cenário extremamente positivo para o Atlético. O árbitro parar muito, vai ser um cenário extremamente positivo para o Atlético. O árbitro ter ali momentos de, cara, você não vai dar sequência nisso aqui, você vai ter esse contra-ataque do Flamengo que parado. Quanto mais o jogo for parado, melhor para o Atlético. Não adianta. Se der fluidez para esse jogo do Flamengo, o Flamengo vai conseguir se sentir confortável aí, fodeu. A torcida vai ser fundamental. Sabe? A torcida vai ser fundamental. Eu acho que a torcida não pode ser o fator principal. Mas a torcida vai ser fundamental para motivar os jogadores dentro de campo, para criar um cenário hostil para o Flamengo. Criar um cenário hostil para a torcida do Flamengo que estiver na Arena da Baixada. E, repetindo, hostil não é violento. Eu acho que ninguém tem que partir para a agressão. Mas também ninguém tem que se sentir confortável. Eu acho que tudo que for para estar ao nosso lado, para estar ao nosso favor, que a gente tenha condição de usar, que seja o retrospecto. Eu sei que o retrospecto não vale de nada, mas que seja o retrospecto. A gente está enfrentando o melhor time das Américas. A gente está enfrentando um time que tem muita capacidade de enfrentar qualquer um. Para mim, é um Flamengo que impressiona pelo nível que chegou em tão pouco tempo do trabalho do Dorival Júnior. Mas é o Atlético. E eu não vou ousar duvidar desse Atlético. Eu não vou duvidar desse Atlético em momento nenhum. Porque é um Atlético que já se superou muito nessa temporada, já se recuperou nessa temporada, conseguiu reagir em cenários que pareciam difíceis. Mas, cara, não tem muito o que falar sobre o time que está do outro lado. Então é ter cabeça. Ter cabeça para defender bem. Ter cabeça para tirar essa potência desse jogo do Flamengo pelo alto. Principalmente através do Pedro, que é um cara cotado para a seleção brasileira. Tentar incomodar ao máximo os cruzadores, mas vai ser inevitável. Eles vão meter bola na área. O nosso jogo é um jogo que cede muito escanteio. E, assim, é ter consciência que mentalmente a gente tem que afetar eles de alguma maneira. Fazendo faltas, parando o jogo, incomodando. Fernandinho vai ter que pousar toda essa experiência, como ele já usou no Maracanã. Eu acho que boa parte do que foi feito no Maracanã foi muito graças a esse incômodo mental gerado pelo time do Atlético no Flamengo. E, cara, vamos ter que ter um pouco de sorte também. Vamos ter que usar tudo que a gente puder ao nosso favor. Então, que seja no grito da torcida, que seja na mentalidade das nossas referências, no cooperismo do Filipão, a gente precisa incomodar o Flamengo. Porque se o Flamengo se sentir à vontade, fodeu. Fodeu.